Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes, professor de História do LAC Enem, e hoje vamos trabalhar um tema muito importante, cultura, patrimônio e diversidade cultural no Brasil. Pois bem, cultura é um termo extremamente complexo, duro até de fazer um conceito básico de cultura, afinal, cultura é por si só um conceito bastante polissêmico e abarca uma série de características que vão identificar uma etnia, uma sociedade ou até mesmo uma nação. Cultura é o conjunto dos valores das produções artísticas, intelectuais, científicas, as tradições, enfim, precisamos ter em mente que cultura marca a identidade de um povo. Então é isso que nós iremos ver a partir de agora. Vamos começar, então, pelo conceito de cultura. Cultura é uma marca, é uma identidade. Veja só, cultura é a forma comum e aprendida da vida que compartilham os membros de uma sociedade e que consta da totalidade dos instrumentos, das técnicas, instituições, atividades, crenças, motivações e dos sistemas de valores que o grupo conhece. Pois bem, essa aqui é uma definição de cultura, mas, afinal de contas, cultura é um conceito bastante amplo que, como eu falei anteriormente, abarca uma série, uma série de fatores, uma série de características. Então, o que é importante para nós? É termos em mente o que vem a ser cultura material, o que é cultura imaterial. Vamos começar pela cultura material. Pois bem, denomina-se cultura material o conjunto de objetos, tais como tecidos, utensílios, ferramentas, adornos, meios de transporte, moradias, armas, etc., que formam o ambiente concreto de uma determinada sociedade. Isto é cultura material. É o conjunto desses objetos todos que vão marcar a identidade de uma determinada sociedade. Por sua vez, denomina-se cultura imaterial o conjunto que abrange as expressões culturais e as tradições de um determinado grupo, que esse grupo de indivíduos preserva em respeito à sua ancestralidade para as gerações futuras. Então, isso é o que vem na memória, é o que vai ser transmitido, é o que vai dar essa característica, essa identidade para esse determinado grupo de indivíduos que formam uma sociedade, uma comunidade, uma etnia ou até mesmo uma nação. Essa memória que é transmitida de geração em geração marca o conteúdo da chamada cultura imaterial. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro essa nossa explanação? Vamos lá, então. Os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, as celebrações, as festas, as danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições são exemplos de cultura material, cultura imaterial. São os saberes, as tradições, aquilo que é passado de geração em geração, que é transmitido muitas vezes através da oralidade. Isso marca a identidade de um povo. Apesar de uma certa observação que nós precisamos fazer, de que cultura não é um conceito estanque. A cultura, muito pelo contrário, ela é dinâmica. A cultura está em constante transformação. A cultura é um conceito extremamente dinâmico que vai passando por grandes transformações ao longo do tempo. Apesar de preservar certas identidades, a cultura se transforma com o tempo. Afinal de contas, um aspecto cultural vai se encontrar com outro aspecto cultural e vai se transformar com o passar do tempo. Então, mesmo as tradições, elas passam por mudanças constantes. Um outro tema que nós devemos analisar com muito carinho é a questão do patrimônio. Patrimônio cultural brasileiro. Vejamos o que é a Constituição Federal Brasileira. de 1988, a nossa atual Carta Magna, nos diz acerca da importância do patrimônio cultural brasileiro. De acordo com a Constituição Federal, de 1988, no seu artigo 216, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais e os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Essa é a definição de patrimônio cultural brasileiro de acordo com a nossa Constituição Federal. E quem é que vai agir, que vai ter a função de preservar todos esses aspectos elencados anteriormente que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro? Bom, isso é cargo do IFAM. Isso é objetivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É o IFAM. Esse órgão é muito importante para a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Bom, o patrimônio cultural brasileiro é protegido, portanto, pelo IFAM, com base em legislações específicas e composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza nos quatro livros do tombo. O que são esses livros do tombo? É o que se dá no tombamento daquele patrimônio histórico. São quatro categorias. A primeira delas é arqueológico, paisagístico e etnográfico. Essa é a primeira categoria de um dos quatro livros do tombo do IFAM, destinados à preservação do patrimônio cultural brasileiro. O primeiro livro, portanto, arqueológico, paisagístico e etnográfico. O segundo livro do tombo é o histórico, o patrimônio histórico. Temos também delas artes, o terceiro livro, e, finalmente, o quarto, de artes aplicadas. Então, é a função do IFAM catalogar o patrimônio cultural brasileiro nestas quatro categorias dos seus livros do tombo. Perfeito? Esse, então, é o patrimônio material brasileiro. Então, o IFAM tem essa função de preservar este patrimônio material brasileiro. O patrimônio material brasileiro está dividido em bens imóveis. Vamos verificar aqui. Os bens imóveis. E temos também os bens móveis. Aqui está. Bens imóveis e bens móveis. Bem, os chamados bens imóveis são, por exemplo, os núcleos urbanos, os sítios arqueológicos, paisagísticos e bens individuais. Esses são chamados bens imóveis. Por exemplo, o Centro Histórico de Salvador, que é patrimônio brasileiro, patrimônio material brasileiro. Então, é um bem imóvel. O sítio arqueológico da Serra da Capivara, em Minas Gerais. Bom, esse daí é um patrimônio material, perfeito? São bens imóveis. Mas você tem também os bens móveis, como, por exemplo, coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, bibliográficos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Transmitido de geração em geração, constantemente. E o que vai ser isso aqui? Vai ser o patrimônio imaterial brasileiro. Bom, deixa eu voltar aqui para não me perder nesse assunto. Patrimônio imaterial brasileiro, meus amigos, denomina-se toda aquela tradição, toda aquela cultura, todos aqueles aspectos relativos à cultura brasileira, que é transmitida de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, interação com a natureza e sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo dessa maneira para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Então, essa é a definição. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou dessa aula? Então, acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar. Um real por dia. Quero que aquilo consiga.